Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra lhe ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra lhe ajudar Nascerá milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre e estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída 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 Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou a minha sorte Sou milagre e estou aqui Você é o milagre de Deus A sua vida é o testemunho vivo do milagre do nosso Deus